Seu macho, eu não posso te prender Seu sono que se prender, eu não posso te prender Seu chumbo, tá ligado, eu não posso te prender Seu caralho, tô só brincadeira Seu chumbo, tá ligado, eu não posso te prender Não, amor Seu barco não cheirando nem a fita Você deu a briga agora pra te abençã A flora é boa, não é a nossa vida A flora é boa, está na água, vou embora A flora é boa, vai estar na água A flora é boa, vai estar na água A flora é boa, vai estar na água Ó os maluco, vai aí Seu barco não cheira de amor Você deu a briga agora pra te abençã A flora é boa, vai estar na água A flora é boa, vai estar na água Uma flora é boa, vai estar na água Uma flora é boa, vai estar na água Uma flora é boa, vai estar na água Cadê o cabogró, hein, por isso já? Cadê o cabogró? 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 Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa